Nós precisamos trazer mais mulher para o Rotary, precisamos de mulheres profissionais que trabalham e tal, precisamos trazer para o Rotary porque ela dá uma força tremenda para o Rotary. Eu lembro disso, Nazírio, coincidentemente fui 10 anos Rotariano e eu lembro quando abriu, foi em 94, né, Fundação do Alvorada? Foi em 94, 94. Quando as mulheres começaram a participar, pessoal, nossa, força total, as mulheres têm uma sensibilidade incrível e um comprometimento maravilhoso, né, Nazírio? Verdade, é isso aí. É isso aí, pessoal, 22ª Festa Italiana Rotary Club Sorocaba Alvorada, Fabiano, Nazírio e a luta, pessoal. Forcimotos Concessionária Kawasaki Sorocaba Muita potência e tecnologia As maravilhosas Z1000 e ZX10 2011 Nova Ninja 650 cilindradas 2011 Maravilhosa! Ninja 250R, a mais rápida do mundo em sua categoria Sem entrada, mais 50 parcelas com o documento incluso Endereço, Avenida Antônio Carlos Comete 3000, Campolim, Sorocaba Fone 3215858 O site, kawazakisorocaba.com.br Vem pra cá! CM Inspeções Veiculares GNV, laudo de fumaça, fabricação artesanal, rebaixados e recuperação do sinistro Não precisa agendar inspeção Endereço, Avenida Comitador Pereira Inácio, 1955, Lajado, Sorocaba Fone 32332312 TUB Telecom Assistência técnica Nextel Venda, conserto e locação de aparelhos Nextel Toda linha de aparelhos, lançamentos e acessórios Endereço, Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba Fone 3327-1159 ID 96-96440 Nextel é TUB Telecom Estamos de volta, pessoal! Su, su, sucesso! Programa Hamilton Moto Aventura União Motopeças Promoção especial Pneu para 125, R$ 60,00 do traseiro, R$ 50,00 do dianteiro Instalado! Endereço, Avenida Geral Carneiro 317 Fone 3202-9640 Alfabolo Aventura e emoção sem limites Seja moderno, exigente e versátil Endereço, Rua João dos Santos, 889 Santa Rosária Ao lado do Shopping Világio Fone 3329-7324 Comercial Estelan Móveis para escritórios Promoção super especial Escritório completo Por 5 parcelas e R$ 240,00 Endereço, Avenida Doutor Afonso Vergueiro 2131 Sorocaba Fone 3418-9011 Agora, vem, vem, vem comigo, pessoal! Segundo Expo Museu Sorocabano de Duas Rodas Uma entrevista especial com o nosso querido mecânico Edgar Fulham Vejam que linda matéria Solta o som de J.G. Aventura Minha Garota! 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 Se inscreva no canal. 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 E ainda tem câmbio na mão, embreagem no pé, avanço na mão, freios de cinta. Não era nem freio com cubo, com patinho, nada. É tudo de cinto, freio. E a curiosidade ainda do contagiro ali, né? É, temos engrenagem enormes aqui do velocímetro para fazer a ligação de cabo do velocímetro. É uma coisa bem diferente. E até o escape esporte esportivo naquela época. E o escape esportivo que leva a sequência da moto, né? Outra particularidade que tem é que a moto não tem nada de plástico. Porque nessa época o plástico não existia ainda. Se você notar a lâmpada do farol que tem nessa moto, foi feito do sopro ainda. Os fios são tudo encapados de seda. Não tem plástico na época. E o bacana de tudo, pessoal, que o Edgar tem aqui a foto do avô dele na praça de Campinas, junto com um amigo. Imagina, pessoal, daqui até Campinas, capacete de couro, óculos e blazer, né, Edgar? Muita costela de vaca da estrada e às vezes não dava para chegar. Tinha que pôr a moto no trem para vir embora. Então, é, histórias que eles contavam para a gente, né? Edgar, da equipe Furla, você participou, você teve uma equipe, né? Que participou aí nos anos 80 do Campeonato Brasileiro e inclusive foi bem sucedido, né? Fomos bem sucedidos. Foi numa categoria de 50 cilindrada, né? Nós montamos uma equipe e o Miguel Otáter era o nosso piloto chefe. Então, teve um ano aí que nós terminamos o Campeonato Brasileiro em segundo lugar.